Bom Ju, meus amores! Bom dia! Seja bem-vindo no canal Sabores da Europa Culinária. Eu me chamo Ivanete Ottoni e vou passar uma receitinha nova pra vocês hoje. Muito rápido, fácil e delicioso. Vamos lá com os ingredientes, o modo de preparação? Vai compartilhando o vídeo, vai se inscrever no canal, vai deixando o seu joinha, porque toda semana tem receita no canal Sabores da Europa Culinária. É sobre isso que eu tô falando pra vocês, gente. Vamos lá! Meus amores, põe um pouco de óleo. Bem rápido, não põe muito, porque a carne pode estar um pouco de gordura, aí vai ficar muito gordurosa a sua carne. Alho, folha de louro, cebolinha, vamos deixar fritando aqui. Pessoal, a carne que vocês quiserem, pode ser patinho, pode ser costela, vocês colocam na fritão e vamos ficar fritando ainda. Pessoal, ó, vamos colocar sal. Vamos dar um mexidinho. Esse temperinho já tá dourado. Olha só, viu, ó, tá douradinho, olha, esse aqui vai estar um esgolho maravilhoso. E em seguida, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o vinho. Vocês podem cobrir a carne com o vinho. Em seguida, vocês colocam mais ou menos um copo de água, que a gente vai tampar. E vamos deixar cozinhar em fogo médio, bem baixo, viu, gente? O segredo aqui, gente, é deixar a carne cozinhar em fogo baixo. Não pode colocar fogo alto, porque aí não vai pegar o tempero nem o gostinho do vinho, tá bom? Então, fogo baixo. Vamos ver, gente, tá pronto. Olha como ficou aqui. Esse molhinho aqui, a gente vai usar ele. Pega as verdurinhas que você tem na sua geladeira e a gente vai colocar aqui. Vamos cozinhar. Olha como ficou bem cozidinho. Hum, os vizinhos todos vão ficar todos esperados com o cheiro pequeno. Aí vocês pegam, quer as verdurinhas, olha, que tem na geladeira. Batata, eu achei batata, achei cenoura. Aí vocês ficam assim, olha, coloca nesse molho, coloca um pouquinho de sal. Coloca na pressão por três minutos, pra você entender o que vai sair. Gente, olha como ficou. Olha só o molhinho da semana, do final de semana. Olha esse molhinho aqui cheio de vinho. Tchau. 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 Pessoal, eu sei que vocês estão saudável de ver essa beleza. Olha aqui, gente, que maravilhoso. Olha que beijote na boca. Com esse molhinho do vinho, ai, 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 com arrozinho, feijãozinho. Gente, vocês, ó, vai arrasar. Olha que maravilhoso. Eu vou comer. Faz, vocês vão gostar. Muito fácil e rar. Olha assim, ó. Bom apetite. Tchau. Tchau.